O CORAÇÃO Tem tempo ruim pra essa galera Faça só o chuva, ela espera Pra rever o garantido Eu vou seguindo o som da batucada Se não tem tambor, eu batuco com as mãos Você quer sentir essa emoção? Então vem, vem balançar com a galera encarnada Então vem, deixa o cansaço pra depois Então vem, vem balançar com a galera encarnada Esse sentimento me liberta Nada impede que eu soltar a minha voz Essa energia me domina de paixão Não tem solidão, rubro, inspiração PULSA CORAÇÃO PULSA CORAÇÃO Vermelho PULSA CORAÇÃO PULSA CORAÇÃO Vermelho APAIXONADO CORAÇÃO PULSA CORAÇÃO PULSA CORAÇÃO PULSA CORAÇÃO PULSA CORAÇÃO PULSA CORAÇÃO PULSA CORAÇÃO Coração Pulsa Coração Vermelho Apaixonado coração Ei, ei, ei Ei, ei